E aí direto Do derivante? Consegui usar? Quando eu fui lá, eu falei Nossa, o remodulador Essa voa começa a do encerro Aí eu fui lá e não Já tem nível máximo Por exemplo, só tem um Eita porra, cabal Só tem umas paradinhas que é meio bugado Por exemplo, o negócio da verdade Voltou pra fazer A... A jornada da... A palavra falou Algumas aí Mas eu não vou fazer Mentira, eu podia fazer Pra vir pulos maiores, né? O inimigo chegando na ravina Vem não, viu? É o máximo que vem É É Uhum Não, eu tô falando das exóticas Pera, eu só preciso de mais uma pra algum Que dos H10 Calma aqui Caramba, eu morri Peguem aí que eu já tô com 15 Eu tô com 11 Peguem aí Inimigos chegando na caverna Fo... Foja Foja, cara, foja que a gente tá chegando aí Pegou a pesada já? Peguei Estorbo grande pro outro lado Você não é flor desse gente O portal tá pronto Pega sua arma Seu aliado tá invadindo o outro lado Tem uma cabeleireira nela Vou chegar né Calma a sandra Vamos entrar Tô chegando aí, tô chegando aí Tô chegando aí, já tem que dar Ciclo, velho Touxe os custois parado lá do outro lado Puxa os custois parado lá do outro lado Ah, os cachorrinhos, filho da puta, eu vou morrer, vou morrer. Morre não. Esse cachorro safado, velho. Preciso de dúvidas. O aliado está invadindo. Oh, a caça do outro é de verdade. Fica em cima lá, Artórias. Eu já estou aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Caralho. Nossa, quase me matou, derivante, filha da puta. Deite ele de furo, o boss perde de mim, quase me mata. A bruxa já foi. Ah, o portal está aberto, deixa essa curra aberta aí, velho. Entra não, o doido. O aliado está invadindo. O Rio deixou os caras juntar com o agulho. Quando juntassem eu entrava. Chega da puta. Eu estou sem super, velho. Eu estou sem super, velho. Filha da puta. Está vindo para cá, ele, acho. Está vindo para cima de mim. Matou, filha da puta. O boss não pegou nele. Ele está indo para aí, olha. Vamos morrer aqui. Alguém está com o trevo opressor aí? Estou. É o seguinte, eu vou botar a bolha. Vem logo. Tudo certo. Sobrecarrega a sua luz e mostra para aquele primitivo. Às vezes eu esqueço que você matou um deus ou outro. Rápida como relâmpago mata. Eu ganhei tanta coisa que o negócio saiu descendo aqui a lista. Umas duas vezes. Uh, ganhei ração sobressalente. Se vier outra obra bruma do outro lado. Vou precisar de parceria com a sua em breve. Muito em breve. Até que enxume, porra. Precidação. Ramilson, ganhei uma GM7. Com chacina. Sistema de gatilho automático. Munição ricochete. Só não veio a porra da... Como é o nome? Chacina e preparação de campo. Que bosta. Só não veio na... É, veio o manuseio. Veio o manuseio. Deixa eu botar lá no cofre. Guardar as coisas que eu ganhei também aqui. Ganhei outra moda antiga. Vai ficar aqui? Isso dá bosta. De onde que é esse fisiotermático? 보i a gostaria. Ganhei um guardão chamado aerolito. Ganhei um guardão chamado aerolito. Tem que enviar estorros, tem que matar com fuzil de pulso, tem que matar com o vácuo, com arco, tem que matar guardiões, tem que mandar estorros pequenos agora. Vou completar os contratos. Mata um pequeno e um grande. Mata com habilidade de título. Mata com habilidade de título. Tá, eu te dou 5. Mata com habilidade de título. 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 Porque a metade das galera não tá saindo. Amigo, o senhor tava... Eu volto aqui. Tava vendo ontem... Tava assistindo os negócios. Aí me deu vontade de ver uns memes das antigas. Aí... Eu achei isso aqui, véi. Vou... Na verdade... Aqui... Eu ri com essa porra com isso aqui, véi. É, velho. A gente acabou tão rápido porque... Tá tudo no dia 70, aí... Tá... Certo... Caralho... Veja lá, Rami. Isso é, véi. Só que o melhor é a da mutagem da Nelly, véi. Aquele... Eu ri, véi, ontem, véi. Ah, não. Muita calma nessa hora. Toda aquela tecnologia de ponta e os vex só usam ela pra simular lixo. Desperdício. Muito foda, véi. Tá, não tem problema de ir lá do outro lado, não. Faca na caveira, cabra. Lembro. Aham! Ei, ei, você é uma Dreddian. Esquerda, minha gente. Alguém funcionou aí, véi. Era. Inimigo chegando na caverna. Pode, eu juntar 15 pra mandar os de... Bichão de 15 com a lula lá. Olha o bichão. Olha o bichão. E o inimigo aí, minha. Aí tem outro, né? Cadê o outro? Treva apressora já, viu? Vou depositar, viu? Deposita aí, Rami, vou depositar 14 também. Só invadi a artórias. Pega pesada e invadir. Pega pesada e invadir. O cara perdeu 12 lá. Nossa, o cara perdeu 12. Pega pesada e vai que vai na ferro. É, claro. E aí, aqui é o Zangazo. Vou trazer pra vocês mais um vídeo. Inimigo chegando no depósito. Vá. Beleza, fechou 5. Vamos depositar lá. Tá lá, cara. Vai lá, garoto. Tem pesada. Vai assim mesmo, vai na ferro. Quero ver só... Só matar os clipe pra ver se é um troco pesado. Um troco. Seu aliado tá invadindo o outro lado. Treva a pessoa, né? Vocês estão perto. Vamos lá, só colocar, bora. Vamos lá. Vamos lá, só colocar, bora. Pode ir ao cair, ó. Eu vi um alvo de alto valor. Encontra ele. Estorfo grande pro outro lado. O Shax nunca ia deixar o nosso atleta. O cara foi mal, só ia ficar aí, né? Aproveitando. Eu só tô sem pesada, velho. Não tenho pesada nenhuma pra dar dano agora, velho. Entra lá, Artorias. Olha que eu tô sem munição de nada, velho. Essa não caiu munição nenhuma pra mim, velho. Velho, sério, não caiu munição nenhuma pra mim, velho. Não caiu munição nem nada pra mim aqui. Você armou sua luz. Frita aquele primitivo. Caralho. Equipe demoliçando, cara. Eu vou salvar essas duas, porque acho que...